Vim aqui para dar três dicas de looks para você usar junto com o seu amado. Primeiro look, quer impressionar o seu amado? Um look mais chiquetoso, elegante, poderosérrimo é esse. Segundo look, escolheu a live do seu cantor favorito? Essa é a opção ideal de look. Use um short de couro, vamos deixar as pernocas de fora, uma blusa com uma amarração na frente que dá o charme na produção, descalça ou de botinha, tanto faz, um bom vinho, uma boa música e está pronta para o date em casa. Terceiro look, preparar um jantarzinho à luz de vela? Que tal um hobby chiquérrimo para essa noite? Coloca uma camisola especial, amarra o hobby com a fita de cetim, veja a minha dica para fazer o seu risoto favorito e está pronta para uma noite perfeita de muito amor.